Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou estar aqui pra fazer um vídeo de react E não vai ser tente não rir, vai ser vídeo... não, não vai ser nem react Vai ser tente não sentir aflição Quero ver se vocês conseguem fazer esse desafio E já vai deixando aí nos comentários se você gostou da ideia e se você quer mais vídeos desse tipo Então, bora pro vídeo Então gente, o vídeo que eu vou ver é do canal Extreme Dragon Eu tentei falar em inglês, mas não consegui É Extreme Dragon Beleza É, aí eu tentei não sentir aflição, normal Vamos ver aqui Já tá pronto Deixa eu colocar o meu fone aqui, né? Um gamer sem fone não é gamer Sinto que nem é vídeo de gameplay, mas beleza Bora lá gente Colocou o tá no 3, 2, 1 1 e... Play Sai daí velho, eu sou futeu Sai daqui cara Mano, ele tá subindo em cima de um prédio sem nenhuma proteção gente Sabe o tanto de coisa que pode dar errado? É muita coisa que pode dar errado Mano, esse cara vai morrer velho E ele... Ah não Ah velho, ele... Mano Deus deve ter um plano muito grande na vida desse cara Porque meu Deus, pra ele não morrer velho Ele tá rodando em cima de um... Mano, para velho Para, não Esse daqui eu vou gritar muito mano Olha isso, o cara deu uma rodada velho Deixa eu dar uma rodada na minha cama Eu tenho medo de eu voar mano Do lado Ah não velho Para de ficar dando mortal Para de ficar pulando Ah não, esse daí não dá Overboard não mano Ah não velho, overboard não Ah não mano Tu não fez isso velho Se tu dá um passo pra trás tu morre É tipo, é sério isso É gente, é isso Se tu dá um passo pra trás tu morre Velho, para Para de correr em cima de um prédio mano Nossa, vê o que que tem ali embaixo Tem um monte de luz Que louco Ah velho O cara fica correndo e vai pular mano Olha o tamanho da... Olha a largura desse prédio pronto velho Meu Deus Mano o cara... Ah velho De venda não mano De venda não Tu não tem noção de nada velho O cara dá um mortal de venda velho Sério hein velho Eu acho que não... Não sei se eu não vou nem falar velho Porque senão é só muito pesado Ô velho Os cara fica parkurando Não sei se essa palavra existe Parkurando Os cara fica parkurando nos prédios velho Mano Pra que mano Eu falo pra que velho Pra que arriscar tanta vida Vai com proteção Aí você pode fazer o que tu quiser Vai com proteção Eu não vejo a graça de fazer isso sem proteção gente É sério Parece que não tem gosto da vida O cara se equilibra mano O vento que deve tá aí Empurraria eu Pra Chicago mano O vento que tava aí Ia me empurrar lá pra China Ah mano O cara deslizou Nesse bagulho Como é que ele vai parar velho Ah mano Olha o tamanho desse edifício velho E esses pulos Como se fosse a coisa mais fácil Dar um pulo desse Meu Deus galera Gente hoje vai sair vídeo Mais um vídeo Vai sair vídeo de futebol Mas só que dessa vez vai ser na quadra E vai ter um participante especial Então vai lá depois Mais ou menos 6 ou 8 horas no máximo Ver o vídeo Ah mas esse daí é lindo É lindo pra caramba É lindo velho Tirar uma foto aí deve ser muito top Mas eu não arriscaria a vida Pra tirar uma foto mano Eu tenho muito medo de altura Gente Vocês não estão ligados Eu tenho muito medo de altura Muito medo de altura É muito Sabe Muito medo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eles vão tudo com os amigos Né velho Cara Deve ter que ter uma coragem Tem que ter uma coragem Gente Se vocês estiverem tremendo um pouco É por causa que eu estou chutando aqui a mesa De vez em quando Sem querer Mas Nada que mude muito o vídeo Mano Olha aí velho Imagina se esse cara escorrega a mão E eles filmam mano Os caras dão um pulo ainda Olha lá Como se tipo Olha que pequena essa altura Ah velho Olha Tem um preto lá no fundo mano É tão É tão Meu Deus É tão fundo Que tem um preto lá embaixo Velho Não brinca Mano E o treinamento Como é que esses caras treinam Gosto que quando você chega lá Em cima de uma torre Você dá um cagaço Ah não velho Nessas barras de ferro não mano É sério Eu sinto a frição mano Me dá medo velho Eu sou bom de tente não rir velho Eu sou bom de tente não rir Eu não rio Mas mano Por causa que não tente não rir a maioria é trollagem né Velho mas é sério Eu não sou bom de não sentir aflição mano Eu não sou bom É sério Nem é que eu tô querendo fazer graça por vídeo não É sério Porque eu sou bem verdadeiro Com o meu humor Ai meu Deus Esse cara deu o dedo pra altura Mano Ai ai Mesmo que eu te dar o dedo pra morte Gente Deixa aí nos comentários Se você faria isso mano Se você faria isso Eu tiro palmas Eu sei que você pode tá falando só de Só pra zoar Mas mesmo assim Se você teve coragem De comentar isso mano Falando que tinha coragem De fazer Subir em cima desses prédios Velho Eu dou palmas pra você Porque é tenso velho É tenso é tenso mano É muito tenso Olha isso velho Os caras dão um mortal Num prédio desse Gigante E tem uma barra de ferro Dessa finura E eles dão um mortal Meu Deus mano Ah Daí é o mais tranquilo Que a gente viu até agora É esse salto aí velho E olha que ninguém ia fazer esse salto Porque tem que dar um mortal no final Porque senão Você perde as duas pernas Caraca Esses caras aí É louco Ah velho Olha lá Os caras tá sem a proteção Ah mano Mentira que ele sobe assim Sério que ele sobe assim Eu achava É sério Sério hein Eu achava que tinha alguma proteção Proteção não Achava que ele subia pelo elevador Sei lá mano Mas ele sobe assim velho Não Se você tiver medo de altura Ainda bem que eu não vou precisar Colocar a música de fundo Já tem uma música de fundo aqui Véi Se fosse com um HD Sem proteção É sério Mano Eu não sei o que aconteceu Mano O cara tá fazendo Ele bate palmas E pega de novo Aquilo dele é o mais louco Que eu já vi até agora Esses saltos Olha esses saltos Ah mano Tá de sacanagem Aquilo dele é mentira É mentira É mentira Não existe Não existe Nenhum ser humano Que consiga fazer aquilo Não existe Não existe Não existe gente Não existe Não existe Não existe Não existe Não tem Não é possível Aquele cara deu um pulo gigante Escorregou Escorregou na telha E caiu em pé Na escada E a escada não era descendo Era assim velho É impossível gente É impossível Eu acho que é impossível Se vocês acham também que é impossível Deixa aí nos comentários Deixa sua opinião nos comentários Porque o comentário é pra deixar a sua opinião do vídeo Então é isso gente Se vocês querem mais vídeos de reagir nessas coisas De tente não sentir aflição Tente não sentir agonia Tente não sentir essas coisas Vai Deixa nos comentários mano Porque nos comentários é pra ter a opinião E o comentário que tiver mais like Eu vou fazer o vídeo sobre aquele comentário E gente Vai sair vídeo hoje Eu tô falando isso pela terceira Mas vai sair vídeo hoje Com a participação especial do meu amigo Na quadra de futebol Desafio de futebol E olha Ele é bom Não sei Ele é bom Não sei Vocês vão decidir aí nos comentários E gente O canal tem vídeo todo dia Durante as férias Pelo menos Se eu parar durante as aulas É por causa que tá nas aulas né gente Mas eu acho que vai dar Porque eu vou estudar de manhã Eu gravo de tarde Edito de noite Vai ficar na sua rotina Beleza Porque os meus inscritos Eu quero bater Não é comigo É com vocês Então já vai se inscrever Se você é novo no canal E me segue lá no Instagram Que é ArrobaJulioVitor0 E deixa o like no vídeo Se você gostou Tchau 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 Tchau